Olá a todos, nós estamos aqui hoje no estúdio, eu sou o Rodrigo Carletti, fotógrafo. Vamos fazer uma produção fotográfica que tem a ver com grafismo e baseado no autorretrato de um artista plástico super famoso, infelizmente já morreu, chamado Kate Herring. E aí eu resolvi aproveitar e juntar três artistas. Um da arte de rua, de grafite, a Nath Maia, que trabalha com maquiagem corporal, teatral e uma das profissionais mais completas que eu conheço aqui em Brasília, e eu com a arte na luz. Então a gente está com uma modelo, a Bressa veio aqui posar pra gente e nesse momento a gente está começando a fazer os pequenos detalhes pra começar a pintura corporal. Dá uma olhadinha aí, uma espiadinha. Bom, a modelo está com fome, a gente está procurando alguma coisa mais leve pra não estufar a barriga, e aí eu vim justo na sessão de porcaria, né? Eu acho que não estou no lugar certo, mas a gente vai procurar alguma coisa a mais. Bom, encontrei uma coisa um pouco mais light aqui. Resolvido o problema. A gente vai começar a pintar agora as partes brancas primeiro e as pretas depois. Eu sou formada em artes cênicas na UNB, minha especialização é em maquiagem artística. E eu tive a formação complementar da Bolsa Funarte. Ano passado inteiro eu viajei pra fazer os cursos de maquiagem fora do Brasil e no Brasil todo. Então, consegui aí um... Um currículo bem legal no campo de maquiagem artística mesmo. Em junho, estou indo pra fora do país, fazendo medicina na Fórmula. Então, estou fazendo o curso de línguas também. Estou me preparando pra não chegar lá e ficar sem apoio nenhum. Enquanto a modelo está maquiando, né? A galera não é a modelo que está maquiando. É a Nath que está maquiando a modelo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho, que eu já vou calibrar o meu monitor, os meus monitores, pra poder adiantar esse processo. A gente terminou a calibragem aqui agora do primeiro monitor. Nesse gráfico, ele está dizendo que foram lidas todas essas cores, né? Então, agora vamos dar sequência ao processo. A maquiagem está indo. É uma maquiagem mais lenta, porque eu tenho que tomar cuidado com as bordas. Senão, como é um desenho muito abstrato, se eu passo da borda, eu me perco no próprio desenho. Então, é um trabalho mais lento, bastante cuidadoso. E o preto se mistura com o branco vira cinja. Então, também tem que ter cuidado com isso. Não ultrapassar muita linha do branco. Bom, agora a gente vai gerar o perfil de impressão do papel rag da CanSom. O ideal é que a gente imprima com antecedência, porque o papel tem uma necessidade de secagem da tinta e de cura dessa tinta. Então, normalmente ao toque, é duas horas. Mas, para que todo solvente saia do pigmento, o ideal é esperar 24 horas. Depois de seis horas, finalizamos a maquiagem corporal da nossa modelinho. e vamos para a sessão de fotos. Agora, a gente está fazendo uma edição, estamos passando o olho aqui em todas as fotos do ensaio, para ver qual que a gente vai escolher tratar para poder imprimir. Vamos lá! Finalmente, chegamos aqui no momento da impressão. Depois de ter falado, mostrado uma calibragem de monitor, da impressora, O ideal é que a nossa impressão, que está aqui na tela, pronta para ser feita, seja correspondida na impressora. Já está quase saindo. Aí, prontinho. Vou pegar com a luvinha. Nós temos aqui, olha, a impressão. E se a gente olhar, os tons estão bem similares aqui. E agora, esperar secar. Ela é recomendada pelo fabricante, uma secagem de duas horas ao toque e depois 24 horas para cura. E é isso! Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho do meu fluxo de trabalho, como fotógrafo, e ver, no caso, com uma produção dessa super complexa e tal. Bacana! Até a próxima!